Esse é o Democracia na Teia e hoje a gente está recebendo o Paulo Contígio. Bem-vindo, Paulo. Um prazer que você aceitou o convite. Diretor executivo do Livres Brasil. Paulo, vamos começar, assim, há algum tempo atrás, recentemente, o Holiday esteve aqui, que é vereador por São Paulo, DEM do MBL, e ele fez um comentário que ele dizia mais ou menos o seguinte, que o Livres é um movimento cujo um dos objetivos é captar jovens que seriam de esquerda e descobre que pode ser liberal, portanto, mais à direita, de certa forma, e o Livres faria esse trabalho, que é um trabalho... Eu sou da universidade há 25 anos, eu sei como é que é difícil você, aluno, não ser de esquerda, principalmente no curso de humanas. Isso é verdade, assim, cobre os fatos? O Livres tem essa vocação? Na verdade, a vocação do Livres, isso já desde a época que a gente era um movimento incubado em um partido até hoje, a gente gosta de falar para o que a gente chama de uma pessoa que é liberal e não sabe. É o sujeito que não usa camisa de Che Guevara e também acha que houve uma ditadura no Brasil, mas ele não sabe o que isso significa politicamente, ele nunca se colocou um rótulo, não está preocupado com isso, ele toca a vida dele, mas ele gosta de democracia, ele gosta de empreender, ele gosta de poder falar o que ele quer, ir para onde ele quiser, ele só não sabe que isso tem um nome e ele nunca viu um movimento com o qual ele possa se identificar e aí o Livres se coloca para isso. E dentro desse espectro de direita e esquerda, se você acha que isso faz algum sentido, onde o Livres se encontra? A expressão que a gente usa, isso é uma coisa que o Guilherme da Cunha, que é lá de Minas, o deputado estadual, associado ao Livres, falou que eu acho ótimo, o nosso campo sempre existiu, ele sempre foi o campo da liberdade. Construíram um muro no meio do nosso campo, mas o problema é do muro, não é nosso, a gente continua ocupando o campo inteiro. Tipo o muro de Berlim, assim. Tipo o muro de Berlim, ainda mais no Brasil polarizado de hoje. Eles querem dizer que uma coisa, que liberdade nos costumes é da esquerda e liberdade econômica é da direita. Não é, liberdade é liberdade. E a gente tenta levantar essa bandeira, dizer, olha, não importa se isso está associado à esquerda ou não, isso é a defesa da liberdade. Então, isso é interessante o que você falou, quer dizer, liberdade de costumes e liberdade econômica. Você entende que há um vínculo necessário entre os dois? Inclusive do ponto de vista do liberalismo clássico, desde Locke para cá, assim? Sem dúvida nenhuma. A gente tem que lembrar que o liberalismo começou como uma forma de restrição do poder. Não o livre mercado, uma consequência disso. As coisas têm que caminhar juntas, porque senão, em algum momento, o sistema começa a se desconstruir. Então, se você não tiver liberdade, por exemplo, de propriedade, direitos de propriedade bem definidos, o que você ganha empreendendo não é seu, pertence ao Estado ou pertence a quem puder tomar de você. Porque se você não tem liberdade para se expressar, não tem uma imprensa livre, não tem os direitos políticos mais básicos, você começa a perder a sua capacidade como sociedade de controlar o poder de quem está sentado ou no trono ou na cadeira de presidente. E que, portanto, passa a ter uma ingerência sobre o mercado maior do que o desejável. Então, assim, os mecanismos de freio e contrapeso de uma democracia liberal passam, na nossa opinião, pelo conjunto das liberdades. A gente não acha que elas funcionam fatiadas. Você acha que a liberdade é o valor que não pode ser dividido, nesse sentido? Não acho que não. Partilhado, fatiado? A gente usa muito a expressão que a gente é um movimento liberal por inteiro. E a gente não está disposto a abrir mão de uma liberdade para até a outra. E o que não seria o movimento liberal por inteiro no Brasil, dentro do espectro dito liberal grosso modo? O espectro dito liberal grosso modo, ele agora tem um desafio, que é passar da fase antipetista para os seus vários nuances. Conjuntos positivos agora de propostas. É isso. Então, você tem o que se criou no Brasil, a figura do liberal na economia e conservador nos costumes, por exemplo. A gente que defende mais a intervenção do Estado ou na educação, ou em pautas comportamentais, ou que é contra, por exemplo, a adoção de filhos por casais gays. É uma coisa que a gente defende com muita força. Essas subdivisões dentro do campo da centro-direita até a direita vão ficando mais claras agora com o tempo. A gente acha que essas pautas não têm sentido se elas não tiverem conjuntos. Por que casais héteros têm um conjunto de direitos e casais gays não têm alguns desses direitos? Não faz sentido numa democracia moderna. Quando se fala de liberdade nos costumes, no Brasil, costuma-se trazer para isso um certo tom pejorativo ou quase que superficial. Mas não é. Não é. Você está falando de direitos que são super importantes para as pessoas. A adoção de filhos é uma coisa que constitui famílias. Você tem hoje, por exemplo, uma pauta que a gente tem lutado muito no Congresso é para desburocratizar laqueadura e vasectomia. São dois procedimentos sobre o seu próprio corpo, que não têm nenhum efeito sobre terceiros, que têm uma regulação brutal do Estado sobre isso. Você precisa ter 25 anos, dois filhos, autorização de cônjuge, precisa esperar 60 dias depois de manifestar a sua vontade. Mulher não pode fazer laqueadura junto do parto. É uma burocracia brutal sobre isso. E as pessoas tratam liberdade nos costumes como se não fosse uma coisa fundamentalmente importante. Quantas famílias não teriam mudado a sua realidade se, por exemplo, a lei de laqueadura e vasectomia fosse mais simples? E o que o Livres pensa, por exemplo, da eutanásia? A gente não tem a posição fechada sobre a eutanásia. Não é uma discussão que a gente teve. E é importante deixar claro que dentro do Livres, em alguns temas, a gente não tem posição fechada. E a gente acha que está ok não ter. O que a gente faz nesses casos é tentar ter a melhor discussão possível sobre isso dentro de um conjunto de princípios liberais. O Livres é um movimento bastante plural. A gente tem desde, sei lá, ANCAPs, anarcocapitalistas, até liberais mais clássicos e tudo bem. Todos eles estão dentro de um conjunto que tem um guarda-chuva de valores e princípios. E a gente tenta, dentro desses valores e princípios, qualificar o debate. Então, assim, você falou dos anarcocapitalistas. Você entende que dá para... Eu ia te perguntar isso, né? A relação do Livres com o anarcocapitalista. Você entende que dá para definir a história da humanidade como a luta entre propriedade e Estado? Ou você acha que é muito reducionista? Eu acho bastante reducionista. Eu acho bastante reducionista. É uma opinião pessoal minha. Mas, eu acho que a história da humanidade tem várias lutas. Não é só isso. Não gosto de reducionismo binário para explicar a história de nada. E acho que, para explicar a história da humanidade, você precisa de muito livro, de muita gente. De muita história acumulada e de muito tempo. Então, a gente evita esses simplismos. A gente não... A brincadeira que o Mano, que é o nosso diretor de comunicação, falava, quando a gente estava... A gente usava mais Facebook, a gente era conhecido como o Partido do Textão. Porque os textos eram todos muito longos, a gente trazia muita referência. A nossa estratégia política, no final das contas, é de construção de reputação. A gente não quer lacrar. A gente não quer ficar curtindo a disputa do like. A gente quer uma construção de longo prazo, de um campo liberal, por inteiro, no Brasil, que nunca houve. E eu falei essa frase porque eu já tive... Eu estive em um evento, uma vez, no Nordeste, numa universidade pública. E, depois da minha fala, tinha lá perguntas e tal. E um dos estudantes fez esse comentário nessa chave, como se... Não se referindo ao Livres, mas ao movimento anarco-capitalista. Que, do ponto de vista anarco-capitalista, a história da humanidade era a luta entre o Estado e a propriedade. Certo? E, quando você falou em anarco-capitalismo, você acha que o anarco-capitalismo fica de pé como visão de mundo, Contígio? Pessoalmente... No sentido de se é utópico ou não é utópico. Eu acho bastante utópico. Sim. Eu acho bastante utópico. Eu entendo o que move as pessoas que se colocam dentro dessa corrente. Eu acho que, às vezes, resvala um pouco para uma certa anti-estatismo, ao invés do pró-liberdade. Sim. Eu acho que a luta tem que ser a favor da liberdade e não contra o Estado. É claro que, muitas vezes, isso está conjunto. Muitas vezes, para você ter mais liberdade, você precisa diminuir brutalmente o tamanho do Estado. Mas, quando o teu foco é destruir o Estado, às vezes você esquece que o importante, na verdade, é ter mais liberdade. Existe alguma situação em que a liberdade pode ser relativizada como valor, de princípio? Quando tem externalidade negativa, por exemplo. Tipo? Por exemplo, você pode pilotar um avião sem ter um brevê, por exemplo. Sim. Então, do ponto de vista de estruturas que regem a sociedade, por exemplo, leis, conjunto de direitos e deveres. Se a minha liberdade afeta os direitos e a liberdade do outro, sim, ela deveria ser moderada por alguma coisa, alguma instância social, às vezes do Estado, depende. É, nesse sentido, a gente já sai um pouco de um campo anárquico, né? Não, a gente não é um movimento anárquico capitalista. É importante deixar isso bem claro, assim. A gente tem várias correntes dentro do Libris. Uma delas, assim, alguns dos nossos associados se identificam como sendo anárquico capitalista. Mas isso é um pedaço, né? Talvez 10%, não sei. A gente também não fica tão preocupado em categorizar isso. Nosso foco é muito mais, assim, olhar para quais são as pautas concretas que a gente pode apoiar e fazer andarem no Brasil hoje e quem a gente pode trazer para apoiar. Quem são os nossos companheiros de luta, vamos dizer assim, nessas pautas. Então, uma coisa que eu acho interessante para quem nos segue e está interessado nesse espectro liberal é, assim, como que você entende o Libris em relação, por exemplo, ao MBL e ao Novo? Ou qualquer outro movimento mais liberal ou conservador no país? O Novo, uma diferença fundamental nossa para o Novo é que o Novo é um partido. A gente não é, não quer ser e a gente se encontrou muito, felizmente, na função de movimento político. Então, a gente tem associados que são mandatários ou serão candidatos por diferentes partidos. Hoje, dos associados ao Libris, a gente tem 25 mandatários de 10 partidos diferentes. O que importa é a adesão dessas pessoas aos princípios do Libris, de valores do Libris. Então, isso é uma diferença. Muitos estão no Novo e nenhum problema. A gente entende que o Libris tem como função colaborar para que os partidos, os mandatários ou quem quer que seja no Brasil tenha mais acesso às ideias que a gente defende e ajude a gente a fazê-las andarem. Em relação ao MBL, tem... Acho que a gente é um movimento mais liberal por inteiro do que o MBL. Quer dizer, acho que eles escolheram algumas táticas mais conservadoras em alguns momentos, algumas estratégias mais conservadoras. E tem uma estratégia fundamental, que é... Eles optaram por uma estratégia, acertadamente em vários casos, de mais popularidade. E a gente focou mais em construção de reputação de médio e longo prazo. Então, a gente tem menos força em rede social, por exemplo, mas a gente trabalha mais construção de consenso, a gente trabalha pautas super importantes em Brasília, por exemplo, como... A gente foi o primeiro movimento a falar da importância de saneamento básico dentro do meio liberal. E desde que era uma metida provisória até o marco legal de saneamento, a gente estava lá em Brasília, toda semana, trazendo gente para perto, conversando, pautando, fazendo nota técnica, levando isso para os deputados. Então, assim, a gente tem um olhar de médio e longo prazo, que eu acho que distingue a gente dos outros movimentos. E, assim, quando você fala dez partidos, por exemplo, tem... Poderia existir alguém do Livres no PDT ou no PT? Não. Nem no PSOL, por exemplo. Ou no PSOL, é. A gente recortou os extremos nessa representação. Então, o PDT, PT, PSOL, por um lado, não o PSL, Aliança, o que é que vem se chamar no outro, também não. A gente entende que tem alguns extremos que aí não dá, tem limite. E é importante ter limite para também não ficar... Mas a gente sabe que o sistema partidário no Brasil é bastante confuso. E, às vezes, ele depende da configuração regional. Então, por exemplo, tem um mandatário, um vereador que é próximo, que é ligado ao Livres, associado, que é do PMN, por exemplo. Ele está no PMN, por quê? Nunca mais ouvi falar desse partido. Porque, para ser vereador, era onde tinha espaço e era onde ele podia atuar. Ok, tudo bem. O problema não é esse. O que a gente vai fazer é apoiar ele para descartar o melhor mandato que ele puder ter, independente do partido que ele está. Isso não importa muito. Agora, essa questão de ser um movimento político que pode, por exemplo, lançar candidatos por diversos partidos dentro do espectro, isso é mais próximo da posição do MBL, pelo menos como ele se define. Eu acho que, sim, a gente não lança como movimento. Eu acho muito importante deixar isso claro porque tem uma confusão gigante sobre o que os partidos fazem e o que os movimentos políticos fazem. A gente qualifica, prepara, ajuda as pessoas, cria as condições para muitas pessoas se candidatarem, mas quem lança são os partidos. E isso é uma fronteira que a gente toma muito cuidado para respeitar porque dá muita confusão hoje em dia. Então, a gente tem associados que são candidatos. E a gente, basicamente, funciona fazendo três coisas. A gente faz conteúdo de qualidade que traz essa discussão. A gente entrevistou a Dirdre Maklowski, por exemplo, para falar de liberalismo. Quando ela esteve aqui em São Paulo. A gente fez um documentário sobre os 25 anos do Plano Real, porque a gente descobriu que todo associado nosso de menos de 30 anos não tinha a menor ideia do marco civilizacional que era. Que foi o Plano Real, né? Que foi o Plano Real. Eu nasci em 81 e vivi sete moedas. O meu irmão, que nasceu em 95, viveu uma. Tem uma diferença gigante e as pessoas estão esquecendo. Então, a gente faz conteúdo de qualidade, a gente forma a gente. E a gente não forma a gente para ser candidato. A gente forma a gente para ser liderança. Desde um projeto de jovens de 16 a 18 anos, em São Lourenço da Mata, em Pernambuco, para serem donos da própria vida, até técnicas de comunicação política ou como mobilizar a gente. Mas se as pessoas vão usar isso para serem eleitos vereadores, síndicos do prédio, da associação de moradores, não importa. A gente quer lideranças políticas liberais. E, por fim, tem uma parte de defesa de agenda. Então, a gente tem as pautas que a gente elenca e que a gente vai bater na porta de todo mundo, que a gente puder, fala assim, você já olhou para esse tema? Olha a relevância disso. Olha como isso vai fazer um país mais liberal. Laqueadoria e vasectomia. Marco legal do saneamento. Uma pauta que a gente descobriu. A gente é o único movimento liberal que fez isso no Brasil, que é dispensa do serviço militar obrigatório. A gente achou... Tem uma brecha na lei de 91, que diz que se você tiver objeção de consciência, você pode ser remetido para um serviço civil obrigatório, que nunca foi regulamentado. Então, isso é dispensado. Nosso estatuto prevê o serviço militar facultativo. Então, existem espaços políticos para serem trabalhados que a gente entende como sendo válidos. Isso é uma coisa que a gente descobriu, porque um associado nosso trouxe a demanda para a gente. A gente escutou um associado, fez uma construção de baixo para cima e virou uma pauta nacional. Hoje a gente está fazendo um trabalho de comunicação nacional com o tema de serviço militar não obrigatório. E por que o Livres não quer ser um partido? É uma questão de princípio ou é uma questão conjuntural? Olha, a gente começou dentro de um partido. A gente já teve essa experiência dentro do PSL. Quando o Bolsonaro entrou, a gente imediatamente saiu do PSL e aí a gente teve que se reinventar. A gente virou um movimento político num sentido muito amplo. A gente teve que definir tudo o que a gente faz. Quais são... o que a gente vai fazer e não fazer, como é que a gente vai trabalhar. E a gente entendeu que, assim, tem muito espaço no ecossistema liberal no Brasil para quem conecta as iniciativas e leva elas para a política. Porque durante muito tempo o meio liberal no Brasil era só ideia. Os institutos, os think tanks, era seminário, livro... Mas precisava de alguém que canalizasse isso para a política. E faltava alguém que ligasse isso. Então o Livres funciona muito bem nesse meio de campo. A gente não é uma instituição acadêmica. A gente não é uma instituição de pesquisa. A gente não é um partido político. Mas a gente junta os mundos. E isso é fundamental para fazer essa ligação no meio liberal hoje. Mas, assim, você pensa que pode ser possível, em algum momento, dependendo da conjuntura, o Livres pensar em ser partido? Não. Não. Então é uma questão de princípio. A gente definiu isso internamente. Na origem foi conjuntural, mas agora é uma questão de princípio. A gente definiu isso. Todo o nosso planejamento estratégico feito de 2018 para cá passa com a ideia de nunca virar um partido. O nosso espaço está suprapartidário e a gente está muito confortável e muito feliz com essa forma de atuação. Vocês têm alguma penetração na universidade? Ou nas universidades? A gente tem um trabalho muito próximo com o SFL, que é o Students for Liberty, que é uma organização que, inclusive, tem funcionado muito como porta de entrada para o Liberty. Então, sim, via o SFL a gente apoia como pode. A gente não tem núcleos universitários ainda. Isso é um trabalho que a gente ainda não conseguiu construir, mas é bastante interessante. E, assim, você acha que o Brasil tem uma, digamos assim, uma certa cultura liberal? Ou ser liberal no Brasil é muito revolucionário? É bastante revolucionário e recente. E bastante recente também. Se você for olhar as iniciativas liberais no Brasil, todas têm menos de 20 anos. As mais relevantes. Então, desde a época em que isso era meia dúzia de brincas, cabia todo mundo numa Kombi. Então, agora, é um crescimento bastante expressivo recentemente, principalmente de influência, não necessariamente só de números. Se você for olhar os eventos que existem, como o Fórum da Liberdade em Porto Alegre, ou a Liberticom do SFL, eles são eventos que estão crescendo ano a ano com bastante força e trazendo mais gente, gente nova. E essa gente nova que entra no movimento liberal, ela precisa passar do mundo das ideias para alguma outra coisa. Ela precisa se preparar para ocupar espaço. Isso é uma coisa que outros campos políticos fizeram muito bem. Tá bom, tem que o jovem bem formado que acaba a faculdade de Direito e tal, como é que ele colabora politicamente para essas ideias continuarem? Isso ainda falta, ainda precisa fazer. É assim, você fez uma metáfora que cabia numa Kombi. E eu, há alguns anos, vou de vez em quando falar em eventos liberais, inclusive de jovens, como o próprio Fórum da Liberdade, do FL. E, assim, inclusive eu já falei muito, inclusive em eventos desse tipo, já escrevi na Folha, coisas assim. A metáfora que eu faria a partir do que você falou é assim, a impressão que eu tinha, e aí eu lhe pergunto até que ponto isso está mudando, é que não é que cabia numa Kombi, cabia num jatinho particular. Tem muito isso. Quer dizer, o movimento liberal de jovens era, até muito recentemente, um movimento marcado por filhos de empresários, profissionais liberais, gente do mercado financeiro, a ponto de que uma vez eu escrevi uma coluna, há uns cinco anos atrás, que se chamava Direita Festiva na Folha, em que eu dizia que os jovens liberais só tinham homens, só sabiam falar de selic, taxa selic em mercado, e não pegavam mulher. Porque era chato. Bom, você estava falando de um recorte, mas, na verdade, tem vários vícios de origem, como dizia assim, no movimento liberal. Macroeconomia, temas nacionais e um certo foco elitista. Eu concordo com você. Esses são os nossos vícios de origem que a gente tem que rever. A gente tem tentado falar, a gente criou agora uma coisa chamada Cidades Livres, para falar de temas municipais. Não tem proposta liberal para a cidade. Tem proposta liberal para a macroeconomia, abertura econômica, juros, comércio. Mas a gente não fala de adensamento urbano, a gente não fala de organização social nas creches, a gente não tem um conjunto de propostas decidido e discutido há muito tempo para isso. Você fala a gente e o movimento liberal, grosso modo. Como um todo, o campo liberal. A não ser iniciativas muito esparsas. O movimento liberal fez muito pouco trabalho de base. O que a gente está tentando fazer, por exemplo, a gente começou em Pernambuco agora, com esse projeto Embaixadores, que a gente quer expandir, como é que você fala com a favela? Como é que você fala com a periferia? Como é que você traz essas pessoas para dentro do movimento liberal? E não porque você precisa preencher cota, mas porque essas pessoas vão enriquecer o movimento liberal. Vão trazer novos horizontes, novas visões para a gente. Isso é fundamental. E eu concordo com você. Não é só uma questão de sex appeal, pegar a mulher ou não pegar a mulher, mas é um movimento que tem pouca representação feminina. Continua sendo. Tem mulher no Livres? Muito. A gente teve uma presidente mulher, talvez o único movimento liberal que teve isso. E a gente tem... Helena Landau. Helena Landau, que foi presidente durante um período de tempo. Hoje a gente tem vários conselhos no Livres e a gente tem, inclusive, uma conselheira que é uma mulher trans. Então, tem espaço para as pessoas todas no Livres e a gente vê diversidade como riqueza. Isso é importante para a gente. Dito isso, a gente tenta criar formas institucionais para isso acontecer. Por exemplo, o Livres cobra uma mensalidade. Mas tem uma barreira de entrada. E como é que você faz para a gente pobre não ser barrada por isso? Bom, a gente criou uma categoria de associado isento. Então, se o cara escreve um e-mail para a gente e diz, olha, eu não posso pagar, a gente abona. Foi justamente um associado abonado, que era frentista e ganhava salário mínimo, que descobriu a brecha na lei do alistamento militar obrigatório. Então, a gente fecha o ciclo aí onde você tem diversidade, você tem novos olhares, você tem alguém com uma perspectiva que sai desse mundo do jatinho e das famílias, que olha de baixo para cima e fala, a gente tem uma solução aqui. E cabe a gente, como movimento, escutar. É porque a impressão que eu tenho, olhando, digamos, para o campo liberal como um todo, é que, assim como acho que sempre existia uma certa dificuldade de falar com as mulheres no sentido de que era uma discussão muito masculina, macroeconômica, econômica, nesse sentido que eu, no texto, brincava dizendo que era chato. Tinha que falar de cinema, de literatura, coisas assim. Tem repertório em humanidade, só em economia. Só para deixar claro, eu sou formado em letras. Letras... Mas uma outra questão que você tocou, que eu acho que eu queria que você falasse um pouco mais, se possível, é como é que o movimento liberal no Brasil fala com os pobres? Porque você começou a falar da favela e tal, porque, normalmente, é muito comum se ter a ideia de que ser liberal é coisa de rico ou classe média alta, mesmo que não rico, pelo menos classe média alta. Aí você falou do frentista, você falou da favela, quer dizer, como alguém que é, por exemplo, o porteiro de prédio, ele pode se interessar pelo movimento liberal, quando, por exemplo, muitos liberais defendem a transformação das portarias em portarias inteligentes, que vai acabar completamente com a existência dos porteiros e outras coisas. Olha, esse campo do trabalho é um baita de um desafio e a gente tem que explicar para ele que ele vai ter novas oportunidades por causa disso e a gente tem que criar novas oportunidades para ele por causa disso. A gente é um movimento liberal que tem muito cuidado com sensibilidade social também, tá? Então, a gente sabe que o Brasil tem uma realidade muito própria, que não é jogar os pobres aos tubarões, pelo contrário, mas é agir no que é, de fato, o mais importante para eles. Então, quando a gente fala de saneamento básico, está falando de metade do país que pisou na lama e é a metade mais pobre do país. É uma pauta, normalmente, associada à esquerda, né? É associada à esquerda. Mas a esquerda, na hora de abrir o mercado para aumentar o investimento no saneamento, não quis abrir. Então, tem uma coisa importante de retomar as pautas que são liberais. Direitos humanos na origem é uma pauta liberal. A esquerda capturou, trouxe o enfoque dela. A gente tem que brigar de novo. Sufrágio universal é uma pauta liberal. Então, essas pautas a gente não pode perder. A gente não pode deixar a esquerda tomar as nossas pautas, reembalar e falar, isso é claro, é nosso. Não é. Não é. De forma alguma. Eu acho que essa é a forma de entrar em contato com as pessoas. Mas é o seguinte, a gente tenta agir em cima do que é mais urgente e mais dramático. Pobreza, miséria, são as coisas mais urgentes e mais dramáticas. Porque, afinal de contas, John Stuart Mill era um liberal, em relação a esse voto universal, inclusive feminino. Mas, voltando a uma coisa que você falava antes, como que o Livres trabalha para fazer esse trabalho de fundo que você disse? Alguns exemplos no sentido de formação. Porque uma coisa que você sabe, provavelmente melhor que eu, é que está dentro do movimento liberal no sentido institucional, é que é muito comum, você até brincou dizendo que era de letras, é muito comum grande parte das pessoas que se dizem liberais não terem nenhum conhecimento de matérias humanas, grosso modo. Se a esquerda tomou para si, por exemplo, a questão dos direitos humanos, ou a própria ideia do sufragismo universal, as sufragistas que depois viraram feministas e tal, a esquerda também tomou para si um certo repertório do que a gente poderia chamar de mal-estar com o capitalismo. Como é que o Livres vê o capitalismo? Apesar que é um termo bastante marxista, mas o Livres tem um olhar, digamos assim, dialético, negativo sobre o que no capitalismo produz de problemas e não de solução? Ou isso é um patrimônio da esquerda? Olha, a gente tenta olhar... Bom, primeiro que a gente gosta mais da expressão livre-mercado. Claro. Capitalismo é muito uma expressão marxista. E aí, no campo político, as palavras que você escolhe tem um peso e fazem muita diferença. A gente tenta focar sempre nas soluções. E a gente entende que cabe a gente, dentro do campo liberal, dos defensores do livre-mercado, trazer as soluções de livre-mercado para os problemas que hoje existem. Então, se o problema é desemprego, quais são as soluções de livre-mercado que a gente consegue trazer para aumentar a oferta de emprego na sociedade? É desburocratizar? É fazer com que as empresas consigam contratar custo menor? Enfim, temos que trazer as soluções. Tem muita coisa que a gente ainda precisa de resposta. Ainda mais no campo micro, que eu estou falando, no municipal. Ainda falta. Esse debate não está todo pronto. A gente está correndo. A gente largou muito atrás nessa corrida. A gente, você fala o Livres ou o Campo Liberal? O Campo Liberal, de uma forma total. E o Livres é um movimento recente. Ele é um movimento que começou em 2016. Tem quatro anos de movimento estruturado, dois. Então, a gente precisa correr atrás de muita coisa. Eu concordo com você nesse sentido, mas a gente tem que começar de algum lugar. A gente tem que começar de algum lugar. E, em relação a essa área de humanidades e das representações, a gente toma muito cuidado de recuperar também figuras de humanos. Então, a gente fala de Nabuco, a gente fala de Luiz Gama, a gente recupera personalidades históricas brasileiras, a gente fala das mulheres na história, porque a gente sabe que, se a gente não falar desse tema, as mulheres não vão se identificar. O meio político já é um meio bastante hostil à presença feminina. A gente fez eventos para discutir outros temas só com mulheres. Então, a gente não exclui e coloca numa caixinha. Os negros só falam de raça, as mulheres só falam de feminismo. A gente toma muito cuidado para não compartimentalizar a atuação das pessoas. Criar só pautas identitárias obsessivas? É claro. É claro. Senão, a pessoa está ali porque ela contribui para o movimento. E ela tem muito a falar em vários temas. Um deles pode ser feminismo ou igualdade. perante as leis, mas a pessoa está lá porque ela é um indivíduo com muitas facetas. E a gente não quer incorrer nesse erro da esquerda que a gente tanto criticou de transformar no cara do movimento negro, a mulher do movimento feminista. Ela é do Livres e ela colabora em várias faltas. Assim, tem um texto do Hayek, que é um dos nomes fortes da escola austríaca, da ideia de liberalismo, digamos assim, no século XX. quando ele escreve um texto dizendo, por que não sou conservador? É um texto fundamental. Então, a posição conservadora é normalmente, historicamente, associada a um certo ceticismo com relação à razão. A gente tem uma ideia que a posição conservadora na história da filosofia política está ligada a gente tarada que queria ficar rezando. Isso tem um pouco a ver com José F. Demetro, que é na França, mas está muito distante da posição britânica. Mas o que eu queria te perguntar é o seguinte, os conservadores normalmente britânicos, na origem da filosofia política, entendem que você deve ir com calma, porque a razão é falha na hora de montar teorias de gabinete, engenharias sociais. Isso é uma questão bastante clássica no conhecimento do pensamento conservador. Mas eu te pergunto do Hayek nesse texto, porque o Hayek nesse texto, ele fala que ele não é conservador, inclusive porque ele acha que a razão só não funciona para trás, ela funciona para frente também. Se a gente conseguiu fazer coisas no passado que funcionam e algumas delas valem, isso não significa que a gente não pode fazer coisas para frente. Isso, o livro está dentro desse espírito? Esse é um dos textos que a gente mais discute nos grupos do Livres, ele é bastante marcante nesse sentido, nessa separação mesmo entre conservadores e liberais. Eu gosto muito dessa expressão e eu sempre entendo o conservadorismo como aquele motorista que está com um olho no retrovisor e um olho para frente. Os liberais costumam olhar um pouco mais para frente, para a estrada à frente. Mas não da perspectiva intervencionista, quer dizer, não da perspectiva da engenharia social, muito mais da perspectiva do que o Popper falava, da grande sociedade aberta. Sim. Então, esse é o campo de conhecimento que orienta boa parte do que a gente faz. Quando perguntam que tipo de liberal eu sou, eu gosto de falar que eu sou um liberal vargas-lheosiano. Então, eu gosto muito de evitar o chamado da tribo. Eu acho que esse é talvez um dos maiores perigos. Então, o campo liberal que constrói ponte e não muro é onde a gente gosta de se inserir. Obrigado, Paulo. Foi um prazer receber você aqui. Foi um prazer. Muito obrigado. Foi bem em cima, né? Ela levantou a mão. Ah, é? Você falou do Popper, eu ia engatar com o mito do contexto do Popper, mas aí ela levantou a mão e eu deixei. Tivesse uma hora de programa, né? É, senão a gente ia para outra coisa. Muito bem.